Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade, e os fatos aqui estão. Bem amigos, após alguns dias sem postar vídeo, devido a alguns compromissos, hoje eu voltarei a postar, apesar de estar um pouco resfriado. E nesse vídeo, eu vou apresentar mais um remake dos clássicos do canal, e essa é a edição número 4. Os relatos são na cidade de Serrinha, no estado da Bahia. Confiram. Eu estava no interior, no interior da Bahia, Serrinha, na fazenda contenda. E eu passei dois meses lá, na casa da minha prima, parente meu. E sempre eu vi, todo mundo me contando história que tinha história de lobisomens e nessa época lá não tinha luz, não tinha luz, muito mato. E a tia dela tinha muito carneiro, muita cabra, muita galinha. Criava muitos bichos, muitos animais, no sítio da casa da tia dela. Aí teve uma noite, aí saiu pra beber, numa casa, porque tudo é distante, a casa, no interior tudo, as casas são muito distantes, tudo deserto, é mato de um lado e mato do outro. Aí a gente saiu pra beber, entendeu? Saiu pra beber. E a gente começou a falar que tinha um homem que virava lobisomem lá, mas eu não acreditava muito nessa história de lobisomem, entendeu? Porque todo mundo aqui em Salvador, ninguém acredita. Sabe que a gente sempre duvida na história de lobisomem. E nesse dia eu estava esperando o meu filho. Eu tenho um filho, ele tem 14 anos. E... A gente chegou em casa, a gente bebeu muito nesse dia, mas eu não estava bêbada, eu estava bem lúcida. Já estava eu, minha prima, uma turma de colegas, sabe, de pessoas, parentes dela. Aí eu cheguei aqui, a gente fomos jantar. Vamos jantar, ela já era o quê? 11 pra meia-noite. Eu estava 11 pra meia-noite. Eu me lembro bem, como se fosse hoje. Aí eu vinha zoada dos bichos gritando, os bichos gritavam muito, gritavam muito mesmo. Aí a gente entrou pra dentro de casa e começou a se gritar janta. Aí na casa da minha tia, que minha tia era bem pobre, a janela era de um buraco. E nesse buraco, quando eu olhei pra janela, tinha um olho vermelho, amarelo, imenso. Olhando pra dentro de casa. Aí eu peguei, me arrepia toda e falei, nossa, gente. Aí eu falei, minha prima, assim, o que é aquilo? Ah, minha, tem um cachorro. Olhando pelo buraco, a minha cachorro. Aí o menino pegou, a minha prima chamou o meu primo e foi ver o que era. A gente foi ver o que era. A gente arrudeou todo mundo com um lampião na mão, aquelas lamparinas na mão e fomos ver o que era. Quando a gente chegou, era um quintal bem aberto, maço de um lado, maço do outro. Aí a gente só viu uma coisa preta correndo pro lado do sítio, pra ganhar uma tia dela, onde tinha os animais. Aí sumiu, desapareceu o bicho, desapareceu do nada. Nessa noite a gente não dormiu. É como se tivesse uma pessoa vigiando a gente, do lado de fora. Sabe? Aí apareciam os cachorros, os animais ficavam agoniados, ficavam fechados. Como se tivesse tudo com medo. Aí a gente pegou nesse dia mesmo, quase eu não dormi de noite, nem minha prima, porque a gente ficou muito assustada do que a gente viu, entendeu? Eu tava em Serrinha, interior da Bahia, do estado da Bahia. Serrinha. O nome do local onde eu tava foi Fazenda Contenda. E eu tava na casa da minha prima, nem. Quando aconteceu, foi no ano de 2001 pra 2002. Quando me aconteceu essa história que eu vi, essa criatura. Que eu acho que se eu ver de novo, acho que eu morro. De susto. Na verdade eu tenho a curiosidade de querer ver de novo, entendeu? Mas o nome da cidade é Serrinha. Interiorzinho da Bahia. O que a gente achou mais estranho é que cachorro não fica rodeando a casa. Cachorro não rodeia a casa e não olha. Não bota um olho vermelho, amarelo, um olho tão grande daqueles. Amarelo pra olhar pelo buraco da janela. Cachorro não faz isso. E o bicho preto que a gente viu, correndo nas matas. E foi incrível. Eu fiquei bem assustada com isso. Entendeu? Deu pra ver bastante. Ele. Muito grande. E isso aconteceu comigo. E isso não é mentira. Apesar do relato ser bem pequenininho. O mais engraçado, o que eu nunca vou esquecer, os olhos dele. Os olhos e o tamanho do bicho, entendeu? O preto. O bicho preto. Isso eu nunca vou esquecer. Quando a gente foi... Que a gente arrudiu a casa. Que a gente foi ver o que era realmente. Ele correu o mato adentro. O sal corre pelos matos. Um bicho grande, preto. E os olhos dele eram meio que brasa, amarelo. Como se fosse fogo. Sei lá. Não sei lá. Um vagalume. Sei lá. Não sei explicar direito os olhos dele como eram. Eu sei que brilhava. Era muito grande. E brilhava os olhos. Sabe como é? Tinha muita gente junto. Então acho que ele se assustou. Acho que se eu estivesse sozinha lá, ele tinha me pegado. Essa noite a gente não dormiu. Porque ficou uma coisa estranha. Como se estivesse rodeando a casa. E as portas eram tudo fracas. Entendeu? Entendo da minha avó. Da minha bisavó também. Na casa de farinha. Que ela foi com as amigas dela. E meu avô foi trabalhar na roça. E deixou ela na casa de farinha. Na fazenda. Trabalhando lá. Com farinha. Torrando farinha. Mandioca para fazer farinha. Descascando. Aí disse que quando foi. Seis horas da noite. Ela veio para casa. Ela e a cachorrinha. Que ela tinha uma cachorrinha. Minha bisavó. Aí disse que ela veio andando normal. Mas ela não percebeu. Não tinha percebido ainda. Que o bicho estava seguindo ela. Aí quando chegou um certo momento na estrada. A cachorrinha dela. Que era um filhão. Que começou a perceber. Aí começou a rodear a perna dela. E chorar. Se embaraçando nas pernas dela. Aí disse que. Que quando ela. Que ela olha. Que ela vê um urro. Aí que ela olha. Ela viu o bicho atrás dela. Eu não sei se o bicho queria a farinha. Ou se queria a cachorrinha. Aí disse que ela começou a correr. Ela começou a correr. E o bicho atrás dela. E ela gritando. Sai bicho. E o bicho atrás. E ela com balaio na cabeça. A farinha. E a cachorrinha correndo também. E ela correu. E a cachorrinha dela correndo também. Aí disse que chegou. Que ela viu. Que ela não aguentava mais correr. Aí que meu avô. E viu. Minha avó e os homens. Da roça. Do trabalho. Aí disse que. Que. Quando meu avô viu. Minha avó correndo. Minha avó ia pular de uma ponte. Porque o bicho. Ele cercou minha avó na ponte. Minha avó ia pular da ponte. Minha bisavó ia pular da ponte. Entendeu? Aí meu avô pegou com os homens. Carreirou o bicho. Ele correu. Também foi no interior também. Nas areias da farinha. É da Bahia mesmo. Mas é tudo interior da Bahia. Aí disse que. Quando o homem veio pra pegar ele. Ele correu. Ele disse que tem um pulo. Dentro dos marcos. Que ninguém pegava o bicho. O meu tio me contou. Que lá no interior do meu avô morava. Lá pro lado de nas areias das farinhas. No interior de minha avó morava. Nas areias das farinhas. Tinha uma senhora. Uma moça lá. Que ela era casada. E tinha quatro filhos. Aí ela pariu mais um. Ficou cinco. Aí o marido dela. Aí o marido dela. Toda noite. De quinta pra sexta. Saia. Da noite de lua cheia. Aí ela me... Aí disse que eles eram muito humildes. Sabe? Pessoas humildes. A casa era feita de agila. De barro. Entendeu? Tudo simples. De barro. A casa era feita de agila. Morava como sempre. Casa de... Casa de interior. Sempre cinquenta metros de distância. Sem metros. Sempre vizinho. A gente não vê. É assim. Aquela coisa. Como é aqui na cidade. Na cidade. Então ela avisei da minha avó. Da minha avó. Da mãe da minha avó. Aí disse que... Ela teve um neném. Aí ele chegou. Ele saia. Ela ficava desconfiada. Achando que ele tinha outra mulher. Mas ele não era. Ele não tinha outra mulher. Aí de toda quinta. Na noite de lua cheia pra sexta. Ele saia. Só chegava no outro dia de manhã em casa. Aí. Como sempre. Aí quando ela acabou de parir esse bebê. Ela teve o quinto filho. Uma noite ele saiu. A mulher. Vou sair. Vou jogar baralho da menor. Bingo. Saiu pra jogar. Cuscar. E tomar uma. Aí ela ficou em casa com os meninos. E foi dormir. Foi dormir. Deu banho nos meninos. Deu janta. E foi botar esse menino pequeno pra deitar. E deitou com o bebê. Aí disse que de repente. Quando foi assim. Umas dez e pouca da noite. Assim. Pra onze horas. Ela disse que viu. Umas pegadas. E um cheiro forte. Sabe. De podre. Foi o que meu time contou. Aí disse que. Ela via aquela pegada. Aí. O bicho começou a fungar. Respira forte. Diz que fungando. Respirando forte. E arrudeando a casa. E as crianças acordou assustada. Com o barulho. Dele. Sabe. Que ele fazia as pisadas. Que ele era forte. A respiração forte do bicho. Aí ela acordou. Assustada com as crianças. Aí acendeu a. Acendeu a. Cozitela. Que tinha a luz. A laparina. Acendeu. E. De gás. Aí. E acendeu. Foi acendeu. As crianças começaram a chorar. Aí disse que ela. Meu Deus. O que é isso? Cadê meu. Esse. O meu marido. Fulano que não chega. O marido não chegava. Aí disse que ela pegou o bebê. E as crianças gritando. Chora. E quanto mais as crianças gritavam. Choravam. O bicho ficava agoniado. Ao redor da casa. Ao redor. O dia na casa. Querendo entrar. Aí disse que ele passou a cavar. 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 Fazer um buraco. Cavar. Pra entrar. Pra pegar ela. E as crianças. E o bebê. Que tinha nascido. Aí disse que ela. Acendeu fogo de lenha. Acendeu fogo de lenha. E começou a rezar. E falar. Vai embora bicho. E ele cavando. Diz que ele botava a parte do traseiro. Medindo o buraco. Pra entrar dentro de casa. Aí disse que ela pegou um ferro. Que ela tinha. Um vigalhão. E botou no fogo de lenha. Pra esquentar. Se esse bicho entrar. Se ele tentar entrar. Eu vou enfiar nele. Vou queimar ele. Aí disse que quando ele botava o rabo. Disse que. Medindo o buraco. Com a parte de trás. Pra entrar. Aí disse que quando o ferro. Ficou bem vermelho. A ponta do ferro. Ela pegou um pano. Botou na mão. Aí ele botou. Aí de novo. A parte traseira. Quando ele botou a parte traseira. Ela enfiou. Enfiou. Na parte traseira dele. E aí ele saiu rando. Aí disse que quando foi. Quando foi de manhã cedo. Os boia fria. Fui trabalhar. Aí viu um homem morto. Na mata. Aí foi. Teve pessoas conhecidas dela. Que viu. E chamou ela. E disse que o marido estava morto na mata. Quando ela chegou lá. Era o marido dela. Que ela tinha acabado de matar. Que ela tinha matado. Na noite. Na noite. Anterior. Entendeu? Aí ela contou. O delegado. Tudo o que tinha acontecido. Isso era perícia. E descobriu a causa da morte. Aí ela contou o que aconteceu. E o delegado pegou. Descobriu que o marido dela. Virava. Aí ela descobriu que o marido dela virava lobisomem. Aí ele mandou ela embora da cidade. Aí ela foi embora da cidade. Nunca mais minha avó viu essa mulher. Nunca mais. Aí minha avó veio para Salvador. E ninguém sabe mais nada dela. Eu tenho uma colega também. O nome dela era até Luciene. Que é irmã dela. O lobisomem tentou pegar ela. E os sete irmãos dela. Dentro de casa. Que a mãe dela saiu. Para um samba. Que a mãe dela gostava muito de sair para samba. Curtir. Né? Aí que eles moravam no meio da mata. No meio da... Bem naquele lugarzinho. A pior parte da mata. Sabe? Era um casebre. Eles moravam num casebre. Tinha um casebre. Aí diz que o lobisomem tentou invadir a casa deles. Tem esse relato também que ela me contou. E o lobisomem borrou a janela. Mordeu o braço. Da irmã dela. Que a irmã dela cresceu com essa marca do bicho. E onde o bicho mordeu. Nascia cabelo. A irmã dela. Ela. A irmã dela falou para mim. Que eu poderia te contar o relato. Então foi assim. Ela me falou que a mãe dela. Era um tipo de mulher. Que tinha um filho. De cada marido. E eles eram muito pobres. Não tinha... Eu morava num casebre. Numa casa tipo casebre. No meio da roça. Bem distante. Tinha poucos vizinhos. Bem dentro da mata. E... Tava... De um bicho. Que tava comendo os animais. Que tava comendo os animais. E... Comia os animais. Galinha. Diz que batia nos cachorros. O bicho. E todo mundo tava atrás. Que ele não pegar esse bicho. Vê que bicho era esse. E o pessoal tava dizendo. Que era um lobisomem. Um homem que morava lá perto. Um dos vizinhos dele. Da vizinhança. Um... Um estranho que chegou lá. Tinha pouco tempo. Ela me falou. E aí... A casa dela. A janela era meio... Já caindo. Era pobre demais. O pessoal que ajudava a mãe dela. Porque ela era sete irmãos. Então tinha a irmã dela. Que era a Ana Lúcia. Tinha ela. E tinha uma pau divina. Elas aí. Que eram as maiores. Aí disse que uma certa noite. A mãe dela. Saiu com o samba. Aí veio dar carne de farinha. Com os beijus. Aí deu banho aos meninos. E deu café aos meninos. E ele falou assim. E guardou um pouco de beijus. Fala assim. Olha. Deixa esses beijus aqui. Ninguém come esses beijus. Aí tá bem. Aí disse que todo mundo foi dormir. A mãe dela. Esperou os meninos dormirem. E saiu pro samba. Foi pra reza. De lá. E ficou no samba. Aí... Disse que... Uma hora depois. Uma hora e meia. Minha hora. Que a mãe dela tinha saído. Se você... O... O bicho começou a rondar a casa. E as crianças começou. Aí os irmãos dela começaram a chorar. Se agitou e chorar. E a irmã dela mais velha. Ficou quieta. Mandou os meninos ficar quietos. Aí viu que o bicho tava forçando. A janela pra entrar. Aí que ela pegou os meninos. Botou dentro de um tunel. Tinha uns tunel. Guardava salinha. Guardava água. Guardava os alimentos. Entendeu? Aí... O que aconteceu? Falo assim... Os irmãos. Aconteça o que acontecer. Não... Não abra o tunel. Tampou o tunel. E falou. Aconteça o que acontecer. Não abra o tunel. Aí disse que ela... Ela... Que ela curiosa. Já era do meio. Empurrou. O... Abriu o tunel. E viu quando o bicho empurrou a janela. E pegou... E a irmã dela foi segurar a janela. Quando a irmã dela segurou a janela. O bicho mordeu o braço da irmã dela. Aí a irmã dela tava com uma faquinha. Não sei se você já viu falar. De faca de sete tostão. É uma faca pequena. Diz que pegou a faca e enfiou no olho do bicho. Aí que o bicho largou. Diz que o bicho não mordeu não. Que o bicho arrancou pedaço. Do braço da irmã dela. Ela me falou. Nunca vou esquecer. Depois, quando a mãe dela chegou em casa. No outro dia de madrugada, de amanhecendo. Disse que todos os sete apanhou. Que a mãe dela bateu em todos os sete. Mas depois, a mãe dela. Depois um vizinho conhecido. Disse a mãe dela que tinha um bicho. Que era um lobisomem. Que estava rodeando a casa dele. A área da casa dele. E comendo os bichos. As galinhas. Aí que ela vinha acreditar. Porque o vizinho falou. Mas que o braço da irmã dela ficou bem feio. E quando o sarou. A mordida. Quando o sarou. Nascia cabelo. Ela viu bem como era o bicho. Ela disse que era um bicho cabeludo. Tinha os olhos vermelhos. E se ensinou. E se ensinau. A CIDADE NO BRASIL